Música 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 Ajuda em vez de colocar o bode Música 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 O NU sozinho não dá, cara. 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 O NU... 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 Eita! Com licorée, parce que riz est fort! Ok, gelé, tu parles! Merci ! Tá frio? Eu tô com fula, cara! Querida, descontar! Eu tô com fula, cara! 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 Vai! Não, mas sobe no bagulho! Sobe na moto! Sobe na moto! Cara, tá muito gelado, cara! Vai! Caraca! Flútil! Gilberto! Ele vai falar istã! Mãe o Flútil! Ele vai falar istã! Fala! 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 Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri